Olá, família! Sejam todos bem-vindos! Sim, pessoal, esse é o meu último vídeo. Não é brincadeira, não. É verdade. Aham, sim. É o meu último vídeo do ano. É mesmo, é? Eu quero pedir desculpa pra você caso você tenha ficado preocupado com esse título. Como assim, Thiago? Último vídeo? É o último vídeo do ano. A gente que faz conteúdo, você tem que entender que a gente tem uma missão muito difícil. Existem milhares de youtubers hoje. Milhares de vídeos. E se a gente não faz um título chamativo, você não clica no nosso vídeo. É verdade. Então, a gente tem que fazer um título chamativo para chamar a sua atenção. Não é somente nós que fazemos isso. Sites, televisão, jornal, revista, todo mundo faz o famoso clickbait. E eu fiz um clickbait pra você aqui. Esse ano não foi um ano fácil. Pra mim, não foi. Acredito que pra você não tenha sido também. Por conta de tudo aquilo que a gente tá vivendo. Mas eu fico muito feliz. E mesmo com tantas dificuldades que a gente tem enfrentado no mundo. Eu tenho você como meu amigo. Você que assiste meus vídeos, que comenta, que interage comigo. Muito obrigado. Você fez o meu ano se tornar mais feliz. E eu tenho pensado, pessoal, no meu canal de manhã, de tarde, de noite. E eu tenho pensado em várias formas de fazer vídeos legais pra você. Eu vou contar bem pouquinhas coisas pra você. Daquilo que eu quero fazer nesse ano. Eu tô estudando, pessoal, edição de vídeo. Vocês vão começar a ver que as edições do canal vão começar a mudar. Eu tô começando a melhorar a minha parte gráfica. Vocês vão começar a ver que as thumbs, toda a parte gráfica do canal vai começar a ficar mais bonito. Tô fazendo tudo isso pra vocês. Além de react, pessoal, que eu faço dos raps. Eu tô com umas ideias de novos quadros aí. Tô querendo fazer a tão desejada gameplay que vocês me pedem. Eu vou tá fazendo agora ano que vem também. E eu tô com um monte de ideia. Sério, não é pouca ideia que eu tenho. Eu tenho muitas. Eu tenho ideias, pessoal, de coisas que nenhum youtuber fez. Pra você ter uma ideia. Mas isso, eu só vou poder fazer se você estiver comigo. Se você quiser ver tudo isso que eu quero trazer aqui, eu preciso contar com teu apoio. O apoio é muito simples. É só assistir meus vídeos. Quanto mais vocês apoiarem, mais eu quero trazer conteúdo de qualidade pra você. Tem muita coisa legal que eu tô empolgado pra trazer pra você no ano que vem. Muito obrigado, de coração mesmo, por você estar comigo até aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu meus vídeos, que comentou, que visualizou. Que você possa se sentir aqui abraçado por mim, de verdade. Desejo pra você um feliz ano novo. Que 2021 possa ser um ano incrível pra você e pra sua família. Agora a gente se vê só ano que vem. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto